Alexandre Pato foi apresentado hoje numa coletiva oficial e agora a equipe do Tricolor tem esse importante reforço que segundo críticos do futebol ainda tem muito caldo pela frente e o Pato deve ter pela carreira dele ainda entre 4, 5 anos ou até mesmo 6 anos para jogar aí, digamos que em alto nível, não é? O jogador demonstrou estar muito empolgado com essa nova oportunidade no São Paulo e ele falou que se sente como se fosse um garoto de 18 anos que está preparado fisicamente e joga em qualquer posição que o Dorival colocá-lo Enfim, a gente vai trazer aqui um trecho da coletiva de imprensa do Alexandre Pato hoje feliz da vida ao ser apresentado, portanto, pelo time do Tricolor Paulista Vamos ouvi-lo aqui no JR23 Cara, a minha conversa com o Dorival hoje foi bem rápida, né? Ele falou assim, Pato, faz o gol! Eu falei, beleza Eu acho que o tempo ao tempo vai ter tempo ao tempo para decidir uma data Eu acho que eu tenho que respeitar o processo Hoje foi o meu segundo dia E as coisas vão indo, a gente vai conversando, a gente vai... Eles vão me dando feedback daquilo que eu tenho que fazer a mais ou algo a menos Eu acho que a data não é o principal agora e sim a adaptação, a volta E quando for para ser, vai ser independente do tempo Eu espero que aconteça tudo do jeito que tem feito Então eu cheguei aqui, falei com o presidente, com o Rui, com o Belmonte, com todo mundo que está aqui Com o Nelsinho, eu falei assim, o São Paulo está diferente Tem algo que eu não vi há muito tempo no São Paulo A gestão, a parte de fora da parte do futebol O vestiário, a parte da fisioterapia que é muito importante O São Paulo tem cada vez mais voltado aquela referência que sempre foi A parte da alimentação, acho que a parte ali está cada vez melhor Eu acho que o jogador se sente muito mais em casa das outras passagens que eu tive Então isso foi que eu chegava para a minha esposa e falava assim Amor, eu só vou voltar para casa a hora que você ligar assim Você tem que vir para casa, porque eu vou ficar o dia inteiro no CT E isso é muito bacana Então eu vejo que o São Paulo mudou muito E tem deixado o jogador muito mais à vontade E o resultado está vindo É, o Pato está feliz da vida e está dando um feedback interessante para o torcedor E para os amantes do futebol, não é? Que é justamente um São Paulo diferente Um São Paulo mais, digamos que bem estruturado Apesar das dívidas, como outros clubes, como o próprio Corinthians tem O Corinthians tem uma dívida até maior que a do São Paulo A do Corinthians já gira em torno de 1 bilhão A do São Paulo é entre 600 a 700 milhões Mas é um time que vem sendo trabalhado para poder pagar suas contas Assim como os demais E que, ao que consta, com a vinda do Dorival Júnior A casa está sendo colocada em ordem Isso é muito bom para o torcedor do Tricolor Isso é muito bom também para os atletas que ali estão trabalhando, não é mesmo? E não só o pessoal do São Paulo no futebol Como a gente tem visto, o São Paulo no basquete cresceu muito Nas últimas quatro temporadas O time veio para a Série A no Brasileirão, no NBB E em poucos anos conquistando títulos também no basquetebol E o time do futebol agora voltando a crescer na mão do Dorival Júnior Parece que o São Paulo acertou a mão e a coisa vai andando Agora com o Pato, o time ganha mais força Vamos torcer para que ele faça um bom retorno Que possa ter uma estreia naquele momento ideal para a carreira dele e para o time E que possa ser uma grande estreia para o torcedor São Paulino Comemorar sempre com o Pato Parabéns, Pato, pelo seu retorno ao São Paulo A gente, claro, vai ficar na torcida e vai ficar acompanhando, portanto Toda essa grandiosa oportunidade de dar a volta de Alexandre Pato Para o tricolor paulista, tá bom? Lembrando que o São Paulo joga na quinta-feira pela Copa do Brasil No meio de semana agora a gente vai ter jogos pela Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro está parado Não tem Libertadores e não tem Sul-Americana essa semana Os times brasileiros voltados então para a Copa O Corinthians também joga amanhã Tem jogo também do Palmeiras Palmeiras e Santos amanhã Fortaleza recebe o Palmeiras às sete da noite E o Bahia recebe o Santos também às sete da noite Depois amanhã o Corinthians joga às nove e meia da noite No seu estádio contra o Atlético Mineiro E na quinta-feira às sete e meia da noite O São Paulo vai receber o Esporte Recife São os jogos da Copa do Brasil